A palavra de vida eterna do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas capítulo 1 versículos 46 a 56 Naquele tempo Maria disse a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador Porque olhou para a humildade de sua serva, doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas a meu favor O seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias Socorreu Israel seu servo, lembrando-se de sua misericórdia Conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa Querido irmão, querida irmã, três meses de serviço passou Nossa Senhora na casa de Isabel Tendo dado a sua resposta positiva ao plano de Deus na anunciação, deu a sua resposta ao próximo O que acontece com todas as pessoas que vivem com seriedade a sua fé? Dizem sim a Deus e dizem sim ao amor ao próximo para fazer o bem Foi o que Nossa Senhora realizou passando aqueles três meses na casa de Isabel e depois voltando para a sua casa Quem traz no seu coração de forma tão profunda o amor a Deus e o amor ao próximo Do seu coração brotam hinos de louvor E aqui nasce o magnífico Oração feita por Nossa Senhora Carregada de conhecimento, de sabedoria vinda do Antigo Testamento Porque se refletem no magnífico Tantas palavras do Antigo Testamento, palavras bonitas Sempre de louvor a Deus, de festa pela ação do Senhor Impressiona o fato de que Nossa Senhora conta as coisas já no passado Ela enxerga a obra de Deus com a certeza de que esta obra acontece É uma ação de Deus que acontece no passado e que permanece, que nos acompanha É esse o tipo de ação que Deus tem em nossa vida e na história da nossa salvação Para viver essa palavra no dia de hoje Estejamos dispostos a ter estes dois amores Que no fundo significam um amor só Porque a raiz é o amor a Deus e a árvore que aparece por fora é o amor ao próximo Ter esta raiz de amor em nossa vida E por causa desta raiz de amor Viver de tal forma que nós possamos proclamar e ser o louvor de Deus Olhando para a Virgem Maria, imitando-a E fazendo com que a nossa vida seja repleta do reconhecimento A ação amorosa do Senhor em nossa existência É palavra de vida eterna